Segue internado na Santa Casa de Arassatuba o homem de 44 anos que ficou ferido em um acidente hoje cedo no centro da cidade. A vítima seguia de moto quando bateu em uma carreta no cruzamento da avenida Mário Covas com a rua Rejeite Feijó. Com o impacto o veículo ficou prensado e o homem ficou embaixo do caminhão. Ele foi socorrido por uma equipe do SAMU. Ele sofreu fratura na perna e o estado de saúde é estável.